Ah, o Slime Bebum. Ela revoltada com o Slime Bebum. Esses carinhas são muito engraçados, os carinhas Chibi. O PAD. A outra também. A Orly. Meu Deus do céu, elas estão tudo viciadas no álcool. O outro roubou um pouquinho do álcool e elas estão pirando. O PAD e a outra falaram. Essa parte ficou muito boa. A outra lá não, álcool não. Deus do céu, tantas garotas ali nessa vila ficando bebum pra caramba. Dragão também. Álcool não. As carinhas deles ficam muito engraçadas. Os dragões são super competitivos. Hum... O que é que eu sou? 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 Explanou de novo. Olha a quantidade de garotas lá correndo pra ele tirar as calças. Vai ter que tirar tudo. Olha o outro dragão. O outro dragão com a carinha dela aqui. De interesse. As outras felisona lá. Terrível. Mano, tarada. A outra dragão foi aqui também. Tipo, as caras estão muito engraçadas. Queira, atira. Esses garotas são muito doidas. Ah, ficaram felizes pelo jeito que viram Pelo grito aí